Vocês são... O Conrado já falou do negócio do Bolsonaro e tal. Vocês serem assumidamente bolsonaristas dentro da classe artística é um suicídio profissional, não? Sim. E vocês vão fazer isso mesmo assim? Com certeza, porque eu gosto do meu país. Sabe que vocês não vão trabalhar em novela nenhuma. Ah, tá bom pra mim, não. Depende. Não, não. Na Globo, né? Não, depende da emissora. Não, tudo bem, mas a classe artística em geral, os caras têm... Gente, mas eu acho assim... Mas eu tenho um lado, Pê. Eu tenho um lado. Meu lado é de direita. Eu acho que cada um tem que ter um... Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que tem que ser respeitado, tem que ser uma coisa realmente democrática. E não ser de direita porque eu sou cristão. Não. É porque eu tô vendo, eu não sou cego, cara. Eu tô vendo as coisas acontecerem. Durante muito tempo, eu comecei a me colocar numa posição de inferior. Aí eu fui ver que não tinha nada disso de inferior. Porque você começa a se colocar na posição... Pô, o cara tá com carro zero, tá com Land Rover, tá comprando carro não sei aonde, tá fazendo não sei o quê, fez peça de teatro agora. Tudo bancado pelo governo, que coisa linda. E eu não sabia. Eu de otário ali dentro? É, a gente foi de palhaço, né? Com um projetinho, tentando fazer o meu projetinho de 100 conto, né? Tirando 5 milhões pra fazer peça solo, porra. Aí eu entendi o que tava acontecendo com o Brasil. Agora eu tô entendendo. Os caras deram um cano em tudo e a nossa classe arrebentou. A classe do artista romântico, por exemplo. O que aconteceu com a música popular brasileira? Então você concorda com a tese de que os artistas estão batendo pra caralho no governo por causa de dinheiro. Mas é evidente que sim. É, isso não é bem claro. E não são os artistas todos. Se você pegar a linha de cantores, a maioria é tudo de direita. É, eu sempre falo isso. A MPB é de esquerda pra caralho. Você sabe o que aconteceu? Vem de uma história ali. O pagode não é o sertanejo. Não é exatamente. Vem de uma história muito grande ali. Se você pegar Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa. Se você começar a pegar Chico Buarque de Holanda. Não sei o quê. Esse pessoal eu admiro muito. Muito. Mas é muito. Como artista. Talvez não consiga hoje dividir o artista da pessoa. É porque eles se sujeitaram a partir pro palanque. Pro palanque. Não é só votar. Eles vão no palco. É. Recebem dinheiro. Recebiam dinheiro por ter sido exilado. O país dava um dinheiro ali pra eles como recompensa disso. Durante anos e anos e anos recebendo. Entendeu? Então não sabia do que vivia. Vocês perderam muitos amigos por assumir. Ah, eu não tô nem aí. Eu não perdi amigo, Pê. É. Eu perdi amigo. Eu perdi pessoas que defendem o direito deles. Pessoas que pensam neles. Não pensam no Brasil. A esquerda nunca pensou no Brasil. A esquerda pensa neles. O pobre é que se foda na mão da esquerda. Nunca pensar em pobre. Em vez de Bolsa Família, o que o presidente da República deu o quê? Três vezes mais na pandemia. Quase que mil dólares pra cada pessoa. Se você for fazer conta. Querem derrubar um cara só porque o cara não é ladrão. Vivemos dentro de um país que, pô, se você para pra ver o STF é uma vergonha.